Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezas, alegrias, alegrias porque a luta continua e a gente está nela, sem perder a esperança. Minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de fazer um vídeo focado num assunto, mas é difícil. Eu vou dizer porquê. No princípio eu achei que ele era apenas um psicopata, ou já era muito ser psicopata, mas nós já tivemos um presidente psicopata, completamente maluco, Delfim Moreira, mas tudo bem, são quatro anos de psicopatia, isso passa logo, mas com o passar do tempo eu comecei a achar que não era apenas psicopata, que era também sociopata, aí a coisa ficou um pouco mais pesada. E agora com toda a loucura que estamos vivendo, com a demência, com a fuga da realidade, é sífilis. Eu vou para a história da sífilis. A sífilis no seu estágio mais avançado provoca demência, fuga da realidade, perda de noção por completo, senso de juízo. Sífilis e provavelmente sífilis congênita, traz isso já de gerações anteriores. Isso deve ser de família. E passa para a família, passa para os filhotes, naturalmente. Só pode ser. É claro, não sou médico, quem sou eu para fazer diagnóstico, nem psiquiatra, psicopatia, sociopatia e sífilis. Mas é o que eu, como leigo, fico imaginando. Só pode ser sífilis. Eu gostaria, por exemplo, de fazer um vídeo. Tem assuntos. É tanto assunto. É que me lembra aquela música, com todo respeito ao compositor, que não fez para isso, mas que diz, são tantas coisinhas miúdas, são tantas coisinhas miúdas, que juntas fazem uma catástrofe gigantesca, que eu não sei por onde pegar. Por exemplo, eu poderia fazer esse vídeo de agora falando sobre o bife de ouro. No dia das mães, o presidente come um bife no valor de mil e oitocentos reais. Eu nem sabia que existia um bife tão caro assim. Mil e oitocentos reais. Que diabo de boi é esse, meu Deus do céu? Não é nem o boi voador. É o boi de ouro. É aquele boi que os judeus transformaram em Deus antes de Moisés descer da montanha? O bezerro de ouro. É um bife do bezerro de ouro das pessoas que traíram Moisés? Só pode ser. Que porra de bife é esse de mil e oitocentos reais? No momento em que 40 milhões de brasileiros padecem de insuficiência nutricional. Eu gosto desse termo, insuficiência nutricional. Esse pessoal, esses intelectuais orgânicos da burguesia, eles inventam eufemismos fantásticos para disfarçar a realidade. Fome agora chama insuficiência nutricional. Isso é coisa de tucano na maior parte das vezes. A criança não diz mais. Mamãe, eu estou com fome. Mas mamãe, eu estou com insuficiência nutricional. É ridículo. Mas aí você vai pensar, eu vou fazer um vídeo sobre este bife de ouro. E vem aquela delírio, aquele passeio de motocicletas gargalhadas, feliz da vida, com 420 mil mortos nas costas. Vamos passear de motocicleta. Vamos mostrar o quanto eu sou jovem, o quanto eu sou esportivo, o quanto todo mundo pode ter uma motocicleta nesse país. Eu garanto a vocês, se uma motocicleta custar 100 mil, será superfaturada em 350 mil. Mas chamaram o motocão. Não tem o Bolsolão, mas sim o motocão. 420 mil mortos e ele flanando. Aliás, me lembra aquele presidente arrogante que não durou nem um ano no poder, o tal caçador de Marajás, que era moderníssimo, que queria mostrar que era jovem, que era potente e vivia montado num jet ski. Lembra? O caso dele não era moto, era jet ski. Todos os lagos, os lagos da Brasília, onde ele podia, ele andava de jet ski para mostrar a modernidade dele. Terminou daquele jeito. Hoje é senador, porque o povo tem memória curta. E porque voto se compra ainda. Pois o canalha, o imbecil, sai por aí de motocicleta. Acompanhado por centenas de motociclistas. Claro, quem é que não quer dar uma volta? Eu tenho a minha moto, vai ser um passeio ótimo. A gente vai junto. O que é incompreensível na minha cabeça. Mas, tem gado para tudo. Poderia fazer um vídeo sobre isso. Mas, aí vem outra história. Vem um presidente que perde por completo sua compostura, sua liturgia. E ataca jornalistas do Estadão. Um jornal que eu não leio, que eu não gosto, mas que tem mais de 100 anos de existência. E com profissionais sérios que estão fazendo o seu trabalho. E ele chama esses profissionais de canalhas. Ora, se ele chama de canalhas, ele perde o respeito. Não com os jornalistas. Respeito a si próprio. Ele sai da posição dele de autoridade de presidente e sai xingando. canalhas. Aí está aberta a temporada de xingamento. Se um presidente da república chama jornalistas sérios de canalhas, ele pode ser chamado de qualquer coisa. Quadrúpede. Quadrúpede não pode. Tem sempre os defensores dos animais quadrúpedes dizendo, não, não pode comparar esse catarro com quadrúpede. Mas pode ser chamado de delirante, louco, maluco, psicopata, assassino, genocida, qualquer coisa. Capeta, demônio, legião, perdido. Porque aí perdeu-se o respeito por completo. Ele tem que se dar o respeito para ser respeitado, coisa que ele não sabe o que é. Não respeita ninguém, não respeita os próprios filhos, que aliás fazem parte dessa coorte demoníaca. Mas é o 01, 02, 03, 04? Então você vai fazer um vídeo sobre isso? Mas tem mais coisas. Eu vou fazer um vídeo sobre o que é que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michele. Não posso mais fazer porque o engavetador-geral da república, o Aras, mandou arquivar o inquérito. Ninguém precisa saber porque é que o Queiroz deu 89 mil para a Michele. Está arquivado o inquérito. Este Aras faz qualquer coisa que for possível para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Já pensaram um ministro desse, que tem origem em procedimentos como esse? O que é isso que nós vamos ter pela frente? Quando não é isso, é aquele outro, André Mendonça, que abre as reuniões fazendo um culto evangélico. Não dá para entender. É um país de louco. É um país que parece que a demência sifilítica tomou conta do país inteiro. E você vai fazer um vídeo sobre o que exatamente? Como é que você vai mexer com isso? E várias pessoas se perguntam, mas por que é que ninguém tira esse homem? Mas por que ele tem tanto apoio? Um amigo meu, conversando comigo, teve uma tese interessante. Ele disse, bem-vindo, Bolsonaro não é apenas um. Ele é muitos. E lembrando do demônio, eu diria, ele é legião. Porque esse amigo meu me disse, bem-vindo, o Bolsonaro, por exemplo, é machista, misógino, homofóbico, genocida, tudo isso junto. Cruel, agressivo, imbecil, estúpido, militar. Então ele, cada faceta desta que ele tem, capta um segmento do eleitorado. O sujeito pode nem gostar do Bolsonaro como um todo. Mas quando ele profere uma frase machista, por exemplo, o cara diz, esse é dos meus, esse cara é dos meus. Se ele disser, por exemplo, mulher tem cérebro de galinha, todos aqueles machistas que acham que mulher tem cérebro de galinha, vão dizer, esse cara é dos meus, esse cara sabe o que eu estou falando. Quando ele fala, por exemplo, que quando eu estou ruim do estômago, eu tomo Coca-Cola, passa logo. O cara que vive de tomar porcarias qualquer para poder se medicar, se automedicar, ele diz, esse cara é meu, é igualzinho a minha, também tomo Coca-Cola quando estou ruim do estômago. Aí quando ele faz um ataque homofóbico, se eu tivesse um filho viado, eu matava, ah, esse cara é exatamente como eu, esse é dos meus, esse é legal. Quando bandido bom é bandido morto, é isso mesmo, eu estou com ele, deixa comigo, está certo sim. É comunista, eu não presta, é isso mesmo, eu sou anticomunista. Desde o tempo da escola militar que eu sou anticomunista, conte comigo, conte comigo. Então ele vai pegando cada segmento de ódio deste país, vai pegando segmentos de eleitorados odiosos e junta tudo numa panela só. É uma legião. Não quer dizer que a pessoa concorde com tudo dele, mas ele vai na frase certa e pega aquele segmento para ele. E não pega segmento de gente do bem. Não, não pega segmento de gente de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, de bem-estar social. Pega segmento do mais baixo astral. Pega segmento lá das trevas de onde ele veio, do baixo clero, de onde ele se alimentou por 30 anos de emendas parlamentares. Esse amigo meu talvez tenha razão. Bolsonaro não tem um eleitorado único, lógico. Tem uma legião de demônios que o acompanham. Mas nós não somos demônios. E sabemos distinguir claramente o bem do mal. Por isso a gente continua junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço.